Um salve ao MST, ao UMAB, sempre presente, a maioria não está ficando hoje, porque está fazendo a luta no interior, junto com os trabalhadores rurais e com a agricultura familiar. Um salve à Universidade Estadual de Minas Gerais, através da UEM, que está aqui na luta em defesa do serviço e dos servidores e servidoras públicas. Um salve aos Correios, que estão em greve, não apenas hoje, mas estão em greve, sempre determinado, na luta contra a privatização desse patrimônio do povo brasileiro e a repesa dos Correios. Um salve aos petroleiros, que paralisaram mais uma vez as duas atividades, que emprestam a privatização da...